Ok, finalmente eu escapei Esse corpo eu esconderei e logo eu me safarei Sem o sorvete, não tenho sorvete pra vocês Sem o sorvete, meu turno acabou agora as três Queremos só, só, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete Ok, pera, 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 só um bombeiro Podemos ter sorvete, olha eu já tô fazendo O de M&M quando tá cedo, ele é um zinho mexendo, cala a boca, nego Fido tá latindo, direcicando aqui eu vou mandar o Ronaldinho Bora mano, soja o sorvete, que tal se fuma? Sem o sorvete, não tenho sorvete pra vocês Sem o sorvete, meu turno acabou agora as três Queremos só, só, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete Como está policial? Cansado, queria algo doce, então vim visitá-lo O que está rolando? Seu rosto diz que a gorra está com moda, mas só decidindo o sabor mais gostoso Vem passa pra cá para eu sentir o gosto Como tá? Delicioso Sem o sorvete, não tenho sorvete pra vocês Sem o sorvete, meu turno acabou agora as três Queremos só, só, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete, só sorvete Tchau 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 Tchau